Eu sou o chefe Rodolfo Maier, sou também o chefe do Alma Mater, um novo restaurante aqui em Tiradentes. Estou recebendo o meu querido amigo Henrique Gilberto, do Cozinha Tupis de Belo Horizonte, para a gente fazer um sanduíche muito bacana, muito gostoso e suculento, não é não? A gente vai fazer um sanduíche brincando com o nome pão com osso duro. A gente vai servir uma costela, que eu fiz o preparo dela durante algumas horas. A base para essa coxão foi uma marinada feita com pasta de gergelim torrado, shoyu, vinagre de arroz, saquê, suco de laranja, maçã verde, talo de cebolinha e caldo de carne. E para finalizar, a gente volta para a frigideira e vem banhando essa costela com muita paciência. Aqui a gente tem um pãozinho feito na casa mesmo, um pão com um pouquinho de alho bem macio, uma delícia, acho que vai combinar super bem com a nossa costela. Então a gente vai usar aqui um queijo da Lúcia, um queijo aqui de Tiradentes, é um queijo super saboroso, de verdade, assim, medalhado na França, em outros lugares no Brasil. Uma cebola assada, que eu roubei um pouquinho de sua calda para a gente finalizar ela. E aqui eu trouxe alguns picles que eu vou usar na vinagrete, que é um vinagrete de couve que nós vamos fazer com laranja e um picles de cebola. Como é que você fez esses picles? Então, o picles a gente usa o seguinte, é uma base igual para os dois, tanto para o de cenoura, tanto para o de cebola. Mas vinagrado? É, vinagre de arroz, açúcar, sal, pimenta de macaco, que é essa pimenta aqui. A gente esquenta isso, né, dá uma reduzida nessa marinada e a gente não coloca o legume na panela, a gente coloca a água, o caldo quente no legume, vai dar um choque térmico nele, claro. Crocante, hein? Bom demais, hein? Vamos grelhar o pão e o queijo? Bora. E é exatamente a gordura, que pode ser azeite, pode ser manteiga, pode ser banheiro de porco, pode ser, enfim. E a gente dá essa selada interna. Isso cria uma camada que não absorve a água. Vamos passar a geleiazinha aqui. Vou trazer uma picância também, nosso sanduíche. Agora eu vou fazer uma caminha para a costela com a couve. Bora, a caminha é feita. Olha isso, que beleza. Agora o queijo, ó. Engrelhadinho, como se fosse uma raclete, né? Então aí você chega, pega em casa, pressiona e voilá. E aí Ó E aí E aí E aí E aí O que é isso?